Esse é o Fernando, o Fernando, tá chupando a bebeca que eu tava E o Fernando, o Fernando, tá chupando a bebeca que eu tava E o Fernando, o Fernando, tá chupando a bebeca que eu tava E o Fernando, o Fernando, tá chupando a bebeca que eu tava E o Fernando, tá chupando a bebeca que eu tava E o Fernando, tá chupando a bebeca que eu tava E o Fernando, o Fernando, tá chupando a bebeca que eu tava E o Fernando, tá chupando a bebeca que eu tava E o Fernando, tá chupando a bebeca que eu tava E o Fernando, tá chupando a bebeca que eu tava E o Fernando, tá chupando a bebeca que eu tava E o Fernando, tá chupando a bebeca que eu tava Ela diz que eu tava E o Fernando, tá chupando a bebeca que eu tava E o Fernando, tá chupando a bebeca que eu tava E o Fernando, tá chupando a bebeca que eu tava E o Fernando, tá chupando a bebeca que eu tava E o Fernando, tá chupando a bebeca que eu tava E o Fernando, tá chupando a bebeca que eu tava E o Fernando, tá chupando a bebeca que eu tava E o Fernando, tá chupando a bebeca que eu tava E o Fernando, tá chupando a bebeca que eu tava E o Fernando, tá chupando a bebeca que eu tava